Nossa Senhora de Fátima Eu quero agradecer O que está em todo o padeiro E a partir em um toal Nossa Senhora de Fátima Para o chuteiro Para o coração Vamos pra fazer Lá você quiser E a sua filha E o ódio E o ódio E a luz A luz que nos propõe igual a espada. Ei, se creste, e a sofrer, o que se põe por viver, o que se põe igual a espada. Música Nossa Senhora de Fatima, o que se põe igual a espada. O que se põe igual a espada, o que se põe igual a espada. Música Rêpa, 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 rôlge. E dou-lhe duas imagens Aos teus pais queridos Nossa senhora, fala-te bem Eu peço com humildade Por favor, peda-se-nos E nunca derra-nos Justiça e acorda-nos Por favor, peda-se-nos Dando-se aYud Os teus וא�e-nos Deir o seu amor E da Jesus Estamos Viva Por favor Por favor Não te pego A dor De justiça e de perdão